Eu vou dar o meu buchinho e o meu superfetão E nesse verão, nada mais importa, faz meu cu de jota Eu era uma menina, toda confortadinha Aí eu resolvi namorar Com busas de um babaca, que me deixava em casa E ia pra balada zoar Agora eu não quero saber de nada Me solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada Eu não fico em casa, eu não fico em casa Vai agotando, vai Vai agotando, vai Eu vou dar o meu buchinho e o meu superfetão E nesse verão, nada mais importa, faz meu cu de jota Eu vou dar o meu buchinho e o meu superfetão E nesse verão, nada mais importa, faz meu cu de jota